Fala nação vascaína, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Vasco em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Acertado com o Vasco, Manuel Capasso se despede do Atlético Tucumã da Argentina e anúncio fica mais próximo. Zagueiro argentino já marcou presença em dois clássicos de seu futuro clube. Enfim, Manuel Capasso se despediu do Atlético Tucumã, da Argentina. O zagueiro está acertado com o Vasco e aguarda os clubes a pararem as últimas arestas. O Cruz Maltino segue aguardando o poké e a expectativa é de que se tudo correr conforme o esperado, o jogador deve ser anunciado neste domingo. Nos dois últimos jogos do Vasco, Manuel Capasso marcou presença, ao lado de seu empresário, para acompanhar o futuro clube que vai vestir a camisa. Nas ocasiões, o time perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e venceu o Botafogo por 2 a 0. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Gigante da Colina, obrigado. Continuando com a notícia. O Vasco vai pagar cerca de 1,5 milhões de dólares, cerca de 7,6 milhões de reais na cotação atual, por 50% do passe de Manuel Capasso. O zagueiro argentino vai assinar por 3 anos. Manuel Capasso tem 26 anos e foi revelado em 2015 pelo Acaçuso, da Argentina. Em seguida, passou pelo Defensa e Justicia e Aldosivi, ambos da Argentina. Em 2020, recebeu suas primeiras oportunidades como profissional defendendo a camisa do Platense e da Argentina. Por lá disputou 17 jogos e marcou 2 gols. Depois foi para o Neveu Zold Boys, da Argentina, onde fez 16 partidas e balançou as redes em uma oportunidade. Na última temporada, o zagueiro entrou em campo pelo Atlético Tucumã e teve uma sequência grande. Ao todo marcou um único gol em 30 confrontos. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Vasco. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do gigante da colina.